É bomba! Finalmente a gente tem informações oficiais, agora oficiais, sobre o novo filme de Dragon Ball Super. A Toei não deu spoiler, mas deu algumas pistas sobre o próximo vilão. Vamos ver isso agora. Ei, Ness Trunks? Peter aqui. Pois é, galera, depois da lambança lá do estagiário, finalmente o dia do Goku, o Goku Day, porra que droga isso, né? Passou. Esse dia passou e agora a gente tem mais informações a respeito do próximo filme de Dragon Ball Super. E quando eu tenho informação, eu faço o quê? Eu tenho que passar, não é verdade? É o meu trabalho. A Toei não soltou muito, tá? Não soltou muita informação. Não tem muito o que se dizer sobre a história ou sinopse, porque não sai informação, não é verdade? Como é que eu vou inventar alguma coisa? Mas tem uma coisa ou outra no anúncio que pode indicar que o filme vai sim continuar de onde Super Dragon... De onde Dragon Ball Super Broly terminou. Desculpa aí, eu tô um pouco eufórico, né? Eu tô um pouco gaguejando, né? E como eu tô doido pra falar tudo isso pra vocês, nem perde tempo. Manda um like, né? Será que colou? Não custa, né? Se inscreve também, né? Vai que, né? Se inscreve, mas eu te garanto, aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nos animes, beleza? Tamo junto sempre. Galera, tudo que eu vou falar agora foi tirado diretamente do site oficial da Toei Animes. Na verdade, eu não tirei, eu deixei lá, mas eu só vi, tá? Mas como eu falei, não tem nada muito explícito ali a respeito do filme. A única coisa que eles afirmaram categoricamente é que ele tá previsto sim pra 2022. Então, bom, isso não é vazamento, né? Isso aconteceu. Só que dentro do anúncio tem algumas partes que já ligam o alerta das nossas anteninhas de vinil aqui, né? Do Chapolin. Porque realmente ali tem coisa. O início do anúncio é rasgação de seda. É a Toei explicando lá o porquê Dragon Ball é uma obra importante pra reputação dos cofres da Toei. E que é isso? Não, não tem nada de dinheiro aqui, não. E eles também dizem que esse filme é o segundo a receber o nome Dragon Ball Super no título. Por quê? Porque é importante lembrar que a Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza não tinha o nome de Dragon Ball Super, mas sim Dragon Ball Z. E eu tô falando isso porque Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza não leva em conta os acontecimentos de Dragon Ball Super. Afinal, pô, o anime saiu depois desses dois filmes. Já o filme do Broly, esse sim é uma continuação direta do Dragon Ball Super depois do Tornei do Poder. O Gokoté faz referência à luta dele contra o Jiren lá no Tornei do Poder, né? Logo no início do filme. Então é continuação derreta, ok? Mas isso nem é lá grande novidade. Isso tipo era mais do que esperado, você tava esperando por isso. A grande bomba vem agora. Segura! Porque no anúncio tava escrito isso aqui, ó. Vamos lá, abre aspas, editor. Abre, editor, abre aspas, aí. Pera, rapaz, acorde. O planejamento para o projeto do novo filme foi iniciado em 2018, antes do lançamento de Dragon Ball Super Broly, com o objetivo de contar uma história em grande escala que se basearia na resposta entusiástica da série teatral anterior e do atual fervor global por Broly. O próprio Akira Toriyama pegou sua caneta para contar uma história fascinante que os fãs desejam. Da magnífica composição da história ao design do personagem e as linhas do roteiro, Toriyama trabalhou apaixonadamente com a maior atenção aos detalhes e aos mais altos padrões de qualidade, criando um filme de Dragon Ball diferente de qualquer outro em sua história e que certamente será um sucesso de público com os fãs. Então, galera, percebam, percebam que eles já estavam planejando esse filme bem antes do filme do Broly ser lançado. E não só isso, eles também deixaram claro que os dois filmes juntos contam uma única história, como se fosse uma saga contada em dois filmes, tipo Guerra Infinita e Ultimato, sabe? Onde a história começa num e termina no outro. Bom pra caramba, a gente faz teoria pra caramba. Mas não foi só a Toei que participou desse anúncio, porque o próprio tio, aqui e lá, fez um tipo de carta sobre esse futuro filme, com direito à assinatura dele e presença do Toribot, cara, que, para quem não sabe, é o alter ego do Toriyama dentro das obras dele. Eu, às vezes, me pergunto, isso aqui tá em off, tá? Não faz parte do vídeo, não. Será que o Kira Toriyama existe? Ele já pode ter morrido, ninguém sabe, cara. Pra mim, igual aquele diretor do trem lá do Expresso da Manhã, esqueci o nome dele agora. Tipo, ninguém sabe que ele existe, né? Enfim, mas vamos lá. Entre as coisas que ele fala nessa carta é que ele tá lá liderando a produção do filme, mas teve um trecho que realmente conseguiu chamar a minha atenção. E é difícil chamar a minha atenção, rapaz, que é quando ele diz o seguinte, abre aspas, editor, vamos lá. Eu não posso falar muito sobre a trama ainda, mas preparem-se para algumas lutas extremas, divertidas, que podem apresentar um personagem inesperado. Fecha aspas. Percebeu que eu dei ênfase no inesperado, né? Acredito até que o editor tenha colocado em letra maiúscula? Não é, editor? Galera, vamos lá, aí tem coisa. O que seria um personagem inesperado? O que que pra você é um personagem inesperado? Tipo, caramba, esse eu não esperava? Quando você não espera um personagem inesperado, a resposta mais óbvia pra essa pergunta é que um personagem inesperado é aquele que a gente jamais imaginaria que ele poderia aparecer. Só que é mais do que isso. No filme Batalha dos Deuses, o Bills não era um personagem inesperado. Por quê? Porque ele era um personagem inédito, tipo, né? Ninguém sabia que ele existia. Dizer que um personagem inédito é inesperado é um pleonasmo, tipo, subir pra cima, descer pra baixo, sair pra fora, saber entrar pra dentro, prefeitura municipal, entendeu? Então, se o tio Akira chamou esse personagem de inesperado, é porque esse personagem já existe de alguma forma. Só agora ele vai se tornar canônico. Agora pensem comigo. A toa aí deixou claro que esse filme e o filme anterior do Broly fazem parte da mesma novela. E o tio Akira disse que um personagem já conhecido pode se tornar canônico. Então qual personagem é esse que vai receber o privilégio de entrar pra cronologia da obra principal? Eu consigo pensar em pelo menos dois personagens. O primeiro seria o Cooler, o irmão do Freeza. Até porque isso bateria com o fato do Freeza ter dito lá no último filme que estaria procurando um parceiro de treino, olha isso. A presença do Cooler se encaixa bem nessa saga, porque sendo o irmão mais velho do inimigo número um dos Saiyajins e sendo um personagem spin-off, ele se encaixa na narrativa, sabe? Ao mesmo tempo que é um personagem inesperado. Ele é inesperado. Até porque ele nunca foi sequer citado no anime. Uma outra possibilidade seria o Baby, do Dragon Ball GT. Ele sendo uma arma criada pelo Sufuru Jins pra eliminar a espécie que aniquilou todos os habitantes do planeta natal dele, ao mesmo tempo que o filme do Broly contou mais sobre a origem e o fim dos Saiyajins, se encaixaria com uma luva aí, tipo luva de seda. Mas eu confesso pra vocês que eu consigo pensar numa terceira possibilidade. Se prepara. Tá preparado? Qual que você acha que eu vou falar agora? Dá um pause e comenta aqui embaixo, mas tem que ser honesto. Será que você sabe quem que eu acho que é inesperado? Eu vou falar com vocês e eu acho que vocês vão falar assim, pô, Peter, você viajou. Mas eu vou explicar. Eu acho que o personagem inesperado seria o retorno do céu. Ah, Pedro, é nada a ver. Calma, Meketraff, deixa eu explicar pra você. O céu tem fã pra caramba. Ele é o vilão mais popular da obra. Ele não se encaixa muito como uma continuação do filme do Broly. Mas, galera, o Frieza quer um parceiro de treino. Os Cell Jr. não foram apresentados a toa no mangá. E o Dragon Ball SE já provou que não precisa de soluções binabolantes lá pra fazer um personagem voltar. É só fazer um pedido ao Shenlong e pronto, acabou. Cara, na boa, vocês gostariam de ver o céu de novo na obra? Tem que ser honesto. Bota aqui embaixo. Não, Pedro, ele passou, não quero mais. Pô, tem Frieza, tem um monte de gente. Por que o céu não tá voltando? Pô, eu curtiria pra caramba. Mas eu reconheço que é uma possibilidade remota, eu sei disso. Que de todas as possibilidades é que menos faz sentido dentro da narrativa. Também reconheço. Mas sonhar é crime? Eu vou ser criminoso por sonhar? Não. Então, por isso, eu quero que você diga aqui embaixo se você curtiria o céu ou qual que você acha que pode ser o inesperado. E se inscreve aqui. Não deixe se inscrever porque eu vou anunciar pra você qual o personagem. E você vai estar aqui comigo pra receber essa notícia. Mas assim, pra isso, você precisa estar com o sininho ativado. Sem sininho, não pipoca pra você ir. A paradinha no teu celular, no teu celuleixo. Tamo junto sempre. Espero você ontem e no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho